Olá gente, vamos louvar essa canção linda e maravilhosa para o Senhor? Então vem comigo Suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Os olhos do Pai Você é uma obra firma que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou A cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Mal vi jamais Alguém igual a você Mal vi jamais Mal vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra firma que ele planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor da sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe Nunca deixe alguém dizer Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Eu sonho com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Que não é querida Antes de você nascer Eu sonho com você Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Mal vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Mal vi jamais Não vejam mais Princesa lindaní Princesa linda Aos olhos do Pai Legenda Adriana Zanotto